Senhor presidente e deputado Conte Bittencourt, senhoras e senhores deputados, espectadores da TV LRs, que me traz aqui, presidente, agora trocando o Tia Ju, assumindo a presidência, o empoderamento feminino que se faça presente nessa casa. E fale bastante, Tia Ju, eu tenho certeza que foi apenas uma discussão sobre intolerância religiosa e não de gênero. A Lei Maria da Penha fez aniversário essa semana e é muito importante. O discurso da senhora foi muito feliz. Parabéns pelo seu pronunciamento. E o que me traz aqui essa tribuna, presidente, é mais uma vez o que está sendo recorrente. Nós vivemos, com certeza, uma crise avassaladora no estado do Rio de Janeiro e a segurança pública e os cidadãos e cidadãs, os 16 milhões de cariocas e fluminenses é que sofrem com isso. E eu tenho base na região serrana, base política na região serrana, e venho aqui falar em meu nome, dos meus assessores que trabalham no gabinete e do povo da cidade de Petrópolis e da cidade de Duque de Caxias. Mais uma vez foi o 19º assalto, presidente. Há ônibus entre Petrópolis e Rio de Janeiro. Castelo ou Rodoviária Novo Rio ou Caxias-Petrópolis. A nossa população não aguenta mais. Eu sei que há crise, que há falta de pagamento, mas o povo do Rio não quer saber disso. A Assembleia tem que se posicionar. E eu tenho feito isso há mais de um ano. Quero cobrar os nobres colegas da Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto que eu apresentei, o PL 437 de 2015, foi transformado em indicação legislativa. Eu entendi, porque tem um decreto do governador de 1996, deputado Conte, obrigando as concessionárias a usarem detector de metais. E isso, está certo, o meu projeto tem que ser transformado em indicação legislativa. Não posso reclamar, mas as concessionárias têm que ser cobradas. Elas têm que ser multadas. Porque muitas das vezes é só um detector de metais, é apenas um segurança. A passagem é cara. O povo de Petrópolis, de Caxias, sofre com o preço da passagem. Nós temos aqui o PL 493 de 2015, que é para colocar o número de documento em quem vai entrar no ônibus, nos ônibus intermunicipais. Isso não custa nada para ninguém. É simplesmente anotar o número do documento e ver se é o Eleonar Coelho que está na foto, que é o Eleonar Coelho que vai embarcar. É assim, avião. Não custa nada que a Assembleia dê celeridade a esse projeto para dar um mínimo de segurança aos nossos cidadãos cariocas e fluminenses. Tem o 568 de 2015, que obriga a instalação de câmaras. A gente pode não estar no contrato, mas toda rodoviária tem câmara. Câmera de filmagem de vídeo, como nós temos aqui. Toda rodoviária tem câmera de filmagem de vídeo. É simplesmente para recolher, para que as autoridades competentes possam ter acesso a isso online. São projetos que não têm custo e que ajudariam muito na segurança dos terminais rodoviários do nosso Estado. Para finalizar, eu coloquei o PL 2645, já em 2017, para que nos próximos contratos de concessão tenha concessões que estão acabando e outras que estão concessionárias tentando devolver, para que nessas renovações nós possamos incluir, sim, a obrigatoriedade de segurança paga pela concessionária e o detector de metais. Não é cabível, deputado Eleonar Coelho, que eu pegue um ônibus em Petrópolis, como por vezes faço, venha para cá e ninguém seja revistado. Não é crível. A população do Estado do Rio de Janeiro não aguenta mais. São pequenas medidas que geram grandes resultados para a nossa população. Muito obrigado, presidente.